Já falamos de segurança, saúde, falamos de ação social e agora é hora de falar de educação. O governo do estado de São Paulo já está avaliando qual a data que vai ser obrigatório o retorno para as escolas. Quem fala sobre esse assunto aqui no JR23 é o secretário estadual de educação, Rocieli Soares. Veja. Nós vamos acompanhar todos os dados agora nesse retorno até metade de agosto, até próximo do dia 20 de agosto. Aí junto com o centro de contingência, com a nossa comissão médica, vamos avaliar a possibilidade de darmos esse passo. Mas então lá pelo dia 20 de agosto a gente deve voltar. Estamos avaliando a possibilidade para em algum momento, talvez em setembro, já conseguir dar esse passo. Mas como a gente voltou nessa segunda-feira, a gente quer acompanhar como serão as duas próximas semanas, pelo menos para a gente poder dar um próximo passo, que obviamente a gente deseja muito, queremos muito.